A dança da fogia, hein? Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o chão, a dançar tudo o chão Desci, vai embora, de uma criança no teatro E na garrafinha deu uma raladinha Agora o geração da cor do mundo vai botar Vamos joelho pra uma faixa de roupa, a bola Bola a mão no joelho, dá uma faixatinha Vai mexer, tô gostando, balançando comigo E o papelão que mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro, tá mexendo em base Mexe não gostou, a explosive To Leute, go satellite, go satellite Mexe não gostou, veja não é crafting Mexe não gostou Deixering não gostou Tchau. 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 Tchau.